A CIDADE NO BRASIL 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 A situação financeira, como sabemos, é um bocadinho complicada e já fizemos assembleia extraordinária a explicar às pessoas. No fundo, este primeiro ano aprende-se muito a equilibrar as contas. A partir daí vamos tentar chegar a todas as pessoas, principalmente a esses caminhos que temos ainda que não são em terra abatida. A nossa prioridade é, pelo menos esses caminhos, tentá-los pô-los circuláveis para que, de uma vez por todas, deixem de haver esses caminhos ainda em terra abatida, que não faz sentido nenhum nos tempos de hoje, e acima de tudo chegar, quer a nível social, quer a nível da cultura, de evaluar e potenciar a nossa imagem. Sr. Presidente, muito obrigado. Vai haver, com certeza, mais oportunidades para falarmos sobre a freguesia de Jogueiros, o trabalho que está a ser desenvolvido e aquilo que está a ser perspetivado. Quando chegar esse momento, obviamente, será contactado pela nossa redação para agendarmos uma entrevista e um trabalho mais protagonizado relativamente a esta freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente, foi um gosto tê-lo aqui connosco e vamos, dentro de instantes, então, entrar no nosso figurino habitual da Comissão Permanente, já com o nosso painel devidamente constituído. Voltamos já. E estamos de volta, então, para iniciarmos a nossa Comissão Permanente, no seu figurino habitual, com o nosso painel, já constituído, segundo os nossos elementos do painel. Hoje temos uma baixa, o Luís Paulo Pinto não pôde estar presente por motivos pessoais, mas temos um convidado, um convidado que vai, digamos assim, substituir, se não é permitida a expressão, o Luís Paulo, neste programa, já lá vamos, também é o Paulo, é o Paulo Soares, é o nosso convidado também, um jovem, assim como o Luís Paulo, é também um jovem que tem vindo a evidenciar-se na política felguerense, já vamos às apresentações. Mas a Comissão Permanente de hoje, como disse há pouco, quando da breve entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia de Jogueiros, realiza-se, a respectiva gravação, realiza-se aqui na sede da Junta de Freguesia de Jogueiros, a sede da Junta de Freguesia instalada na antiga escola primária desta localidade, desta bonita localidade do município de Salgueiras. Esta Comissão Permanente é a primeira de 2022, durante duas semanas que coincidiram com o período habitual das festividades natalícias, não houve Comissão Permanente, regressamos hoje com as nossas energias revigoradas e o nosso primeiro tema é o tema indicado pela Direção de Jornal, é um tema genérico, vamos pedir a cada um dos elementos do nosso painel que procure de alguma maneira perspectivar aquilo que vai ser o ano de 2022, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista económico, em termos locais, em termos regionais e até em termos nacionais. Em termos nacionais, obviamente, na ordem do dia está a realização das eleições legislativas no final deste mês de janeiro. O segundo tema da Comissão Permanente hoje, indicado pelo painel, cabe ao Paulo Soares, que é o nosso convidado, é uma cortesia da nossa parte, solicitar ao convidado que indique o tema. Paulo, qual vai ser o tema que vamos abordar mais à frente na nossa Comissão Permanente? Eu queria só agradecer o convite para poder estar aqui convosco hoje, para fazermos esta discussão, esta perspectiva daquilo que poderá ser o ano, como já introduziu, e o tema que eu queria sugerir é um tema que está na ordem do dia e que faz todo sentido nós também o discutirmos aqui, falar um pouco sobre o predigma da mobilidade sustentável, nomeadamente a sustentabilidade das soluções de mobilidade que nós temos e que nós dispomos hoje em dia e quais é que poderão ser as soluções futuras, as soluções sustentáveis de mobilidade no futuro. Muito bem, com cedo um assunto pertinente, vamos reservar alguns minutos para tratá-lo mais à frente. Entramos no primeiro tema e vamos novamente com o Paulo. Ouvi a opinião do Paulo. 2022 é um ano que cria aqui alguma expectativa na nossa sociedade. Há quem diga que pode vir a ser o ano do termo por todos desejado desta pandemia da Covid-19. é o ano também em que haverá eleições legislativas, ou seja, eleições que se foram antecipadas relativamente àquele que seria o ritmo normal desta legislatura, que foi terminada com a dissolução da Assembleia da República pelo Presidente da República. Paulo, o que é que prevês em termos genéricos que pode vir a acontecer? Começamos por uma abordagem mais local, mais conselhia. O que é que prevês que pode vir a acontecer ao longo deste ano de 2022? Ou seja, eu queria começar só por dizer, acho que é importante também fazer futurologia sobre o futuro e permita-me a redundância. E falar sobre... Peço desculpa. Fazer, como não disse, a futurologia é um pouco difícil. Dados também os tempos adversos que nós atravessámos hoje em dia, em que todas as certezas que nós tínhamos deixam de exercer e tudo é um pouco incerto. Mas, tendo em conta aqueles que são os indicadores que nós dispomos, permitem-nos tentar perceber e fazer uma leitura daquilo que poderá ser o cenário no próximo ano. Eu tive o cuidado de tentar analisar alguns dados e, como nós sabemos, infelizmente, a meu ver, nós temos uma monoindústria em Felgueiras, porque a diversidade industrial é sempre um ponto positivo, mas nessa nossa monoindústria prevê-se crescimentos de 1,5% a 5% no próximo ano. Isto pode ser uma boa notícia para as nossas empresas. Empresas essas também que têm manifestado, naturalmente, algumas preocupações, nomeadamente com a falta de mão de obra, e que irão perspectivar-se também no futuro. E eu acho também que é importante nós referirmos que a nossa indústria é uma indústria muito competitiva, muito resiliente e que soube transformar-se e, de certa forma, dar a volta à crise que nós atravessamos, que todos nós sabemos por causa do Covid-19 e dos impactos que têm na nossa economia, e soube reinventar-se e, de certa forma, surgir no mercado com alguns produtos diferenciadores, nomeadamente produtos de sustentabilidade, e conseguirmos destacar, em termos globais, neste mercado que é tão competitivo. Muito bem. Em termos políticos, falámos do lado do plano económico, obviamente, isto abordámos sempre de forma sucinta, que é uma das matérias, porque se não tem um programa aqui que é demasiado extenso. Sobre o ponto de vista político, político-partidário, o que é que, para ver, pode acontecer em termos de concelhos no Conselho de Felgueiras? Este primeiro mês é, obviamente, caracterizado pelo político pré-campanha, em campanha liberal para as legislativas, que, obviamente, também envolve as estruturas concelhidas dos vários partidos, portanto, até lá, iria que, em termos locais, as coisas estarão um pouco em stand-by, a partir das eleições legislativas, perspectiva-se que haja uma maior dinâmica, nomeadamente as estruturas partidárias que têm a atividade regular no Conselho. Como nós sabemos, nos próximos tempos e após as eleições autárquicas, eu penso que tanto o PS como o PSD terão eleições nas suas concelhias, mas, normalmente, quando estamos perto de finais de círculos autárquicos, existe sempre alguma maior guerrilha interna dentro desses partidos, mas, como nós estamos a meio de um ciclo autárquico, não prevejo grande adversidade política e grande disputa política nas concelhias. Penso que será algo natural, uma transição natural, ou a continuidade de algum dos trabalhos. Mas, portanto, do Partido Socialista, na JTS, o que é que prevês que pode acontecer a continuidade do Marco Silva, como líder da Conselhia? Eu penso que, em primeiro lugar, é preciso o atual presidente mostrar o interesse de continuidade na estrutura. E eu acho que, se ele manifestar esse interesse, não sei até que ponto é que poderão haver outras pessoas interessadas em apresentar candidaturas, mas, como eu digo, se fosse um final de ciclo autárquico, provavelmente esta disputa poderia fazer sentido aqui o aparecimento de novos jogadores, digamos assim, neste campo. E o Marco Silva fez um bom trabalho, do ponto de vista? Assim, do que eu posso falar, em termos de oportunidade que foi dada, por exemplo, à juventude, nomeadamente no processo autárquico, tive a oportunidade dada pelo PS e pelo Movimento Sim Acredita de participar e de representar até o nosso grupo parlamentar em algumas comissões. E isso denota também a abertura de espaço político e de ideias aos jovens. E eu acho que isso é de valorizar. De resto, acho que sim. Em termos políticos, foi um trabalho de continuidade. Vamos voltar ainda ao Paulo para ouvirmos numeramente sobre as questões mais de âmbito nacional. Hélder, 2022, um ano, obviamente, como disse há pouco, marcado neste primeiro mês por aquilo que tinha a ver com as eleições legislativas. E é um ano, como dizia há pouco o Paulo também, um ano em que se prevê que haja eleições para as concilias dos dois principais partidos. perspetivas, por isso, um ano animado, quente, ou nem por isso? Acho que animado apenas num determinado quadrante. Mas deixamento de mais desejar aos nossos espectadores um bom ano, um feliz ano novo. Também ao Luís Paulo, que certamente irá estar a assistir ao programa. Também manifestar a satisfação por estarmos em Jogueiros, uma freguesia que me diz muito também. É curioso, porque nós já estivemos no lixo, também tive muitos, estivemos a nascer, é que também dizia. Mas eu prometo que ninguém mais chiquinho são mesmo em Jogueiros e na lixa. Ou, eu acho que vais continuar a dizer isso todas as freguesias para onde passarmos. Não, não é mesmo. A minha família materna é aqui dos Jogueiros e um dos lugares mais típicos e mais históricos desta freguesia, na parte de baixo, digamos assim, da freguesia, da zona de Travassós, onde se situa a ponte românica de Travassós, portanto, que faz parte também dos caminhos de Santiago e que é também o ponto de referência da freguesia. Mas, indo à questão política, eu acho que vai ser animada a disputa política no PSD, até porque, ao contrário daquilo que aconteceu no mandato anterior, em que tivemos um primeiro mandato de Alírio Costa, de dois anos, no fundo, para fazer ali uma transição, e depois surgiu, então, uma alternativa que pudesse ir a eleições com o Vítor Vasconcelos, comprovou-se que essa estratégia não é certa, nem vai levar o partido a ter maior representação. Portanto, é agora que os candidatos, que efetivamente tenham algum pensamento de poderem disputar as próximas autárquicas em 2025, e com possibilidade de eventualmente disputar a vitória, será esta altura, serão estas as eleições, onde esses candidatos terão de se afirmar. Vítor Vasconcelos já sabemos que não será candidato, portanto, terá de surgir uma onda, ou vários candidatos, possivelmente... Acreditas que, no caso do PSD, poderá haver mais do que um candidato? Eu acredito que poderá haver mais do que um candidato, vão-se falando em nomes, acho que não seria simpático da nossa parte falarmos aqui de nomes ainda, quando estamos tão longe, ou pelo menos as movimentações ainda estão direcionadas para outras áreas, mas há vários nomes que já começam a manifestar algumas intenções. Isto no PSD. Do lado do CDS, o CDS também vai ter que tomar um rumo daquilo que pretende fazer, porque o CDS, claramente, teve uma derrota catastrófica, um resultado catastrófico, nas eleições autárquicas, por culpa própria, deixou de ter qualquer representação autárquica. Aliás, a Junta de Jogueiros, no mandato anterior, era uma junta do CDS, tinha também representação na Assembleia Municipal e agora perdeu toda a representação. E a verdade é que o CDS desapareceu da discussão política desde as eleições autárquicas. Portanto, alguma coisa terá que acontecer. Depois, relativamente ao PS, acho que não há grandes motivos para mudanças. Aliás, é alguém que é uma pessoa de confiança de Nuno Fonseca, é adjunto do seu Presidente de Câmara, que possivelmente até poderá assumir uma outra função no Gabinete de Apoio à Presidência, uma vez que António Faria é candidato à Assembleia da República, a deputado na Assembleia da República, e numa posição em 22º lugar, que em caso de vitória do PS, do governo do PS, poderá legitimamente vir a tomar essa posição. Portanto, acredito que Marcos Silva deverá continuar. E depois, relativamente aos outros partidos, não têm representatividade para discussão. Muito bem. Mas vamos passar a bola aqui para o Linhal Costa, que é, como quem diz, para o PSD. Já estava a contar com isso. No seguimento da conversa. Também vais dar uns toques no Partido Socialista, mas para já peço-te que chutes à baliza no PSD. Ano de eleições, primeiro legislativas, já lá vamos a seguir. Em termos de eleições para a Conselhia, que estão previstas para o início, portanto, do primeiro trimestre deste ano, o que é que, perspectivas, a mesma pergunta que fiz a pouco ao Hélder, prevês que possa haver mais do que uma candidatura para a Conselhia do PSD? Bem, antes de mais, um bom ano a todos os nossos ouvintes. As eleições, estas eleições já estavam marcadas. Sensatamente foram adiadas para o pós-legislativas. Precisamente para que se permitisse que os militantes e as pessoas se concentrassem, sobretudo, nas eleições legislativas e não nas eleições internas. Portanto, isto para dizer que ainda não é o momento para haver essa discussão. Embora que, claramente, quem estiver preparado ou tiver interesse em apresentar uma candidatura, obviamente já terá manifestado esse interesse, já haverá contactos, haverá algumas movimentações, mas penso que novidades, novidades, só mesmo no mês de fevereiro após as eleições legislativas, porque, de facto, o cronograma foi ditado dessa forma, que as eleições que estavam marcadas para dezembro fossem adiadas para o pós-legislativas. Portanto, ainda é um bocadinho cedo, embora aqui eu percebo a questão e o interesse. E, sim, é possível que surja até mais que um candidato. Aliás, eu acho que já tinha dito num programa anterior, do que vou sabendo, do que vamos ouvindo, há mais que um interessado. O Álvaro tem dito que neste momento há vários PSDs, várias ações, mais ou menos organizadas no momento do partido. O PSD é um grande partido, com um número muito significativo de militantes. Estas eleições podem constituir também um momento importante de clarificação relativamente ao Presidente, mas sobretudo, em relação ao futuro do partido. O que eu gostava para o PSD, para que a próxima comissão política fosse uma que reunisse essas, digamos, facções. Existem ou não, mas se há pessoas que entendem que existem... Mas achas que é possível federar essas facções? Sim, eu acho que sim. É preciso é que se crie uma equipa que lidera o PSD, que consiga chegar a todas estas sensibilidades e que não seja uma equipa que seja uma equipa de um grupo. Ou seja, que seja uma equipa mas que constitua várias pessoas, várias sensibilidades, várias facções. Como diz o Helder, e eu penso que é o que o PSD precisa neste momento muito próprio depois dos resultados autárquicas e também porque acho que é um... Isso também acaba por favorecer que algo diferente tem de ser feito. Não pode ser... E deixa-me só acrescentar uma coisa que é o PSD vai ter, seja qual for o resultado eleitoral do PSD, seja a vitória, seja ficar na oposição, vai ter certamente um deputado na Assembleia da República. Portanto, o PSD e a Felgueiras têm mais responsabilidades ainda para ter um partido forte e uma estrutura de conselhia forte. Sim, ajuda bastante. Claro, ter uma voz na Assembleia da República vai ajudar imenso. Claro que sim. o PSD que disse a pouco alta também pode... Há uma forte probabilidade de ter também um deputado na Assembleia da República, António Faria, dois deputados de Felgueiras ainda que de partidos diferentes no hemiciclo de Sandento. É com certeza, será com certeza importante para o Conselho. Sim, para efeitos de sustentabilidade como o Paulo gosta de falar e tem conhecimento de causa, até seria interessante o poderem poupar combustível na ida e poderem ir em conjuntos. A questão do António Faria é mais difícil e aliás eu há uns programas atrás dizia que de facto era possível que o António Faria pudesse ser eleito não em... não diretamente, será quase impossível ou impossível parece que quase impossível ser eleito diretamente mas se o PS ganhar as eleições constituindo o governo com os membros da lista do Porto que há pelo menos ali dois ou três que são de caras que sairão exatamente ministrables ou para a Secretaria de Estado poderia então ser chamado em regime de substituição. No entanto parece que as sondagens felizmente não estão a apontar muito para esse sentido e aliás uma das minhas perspectivas para este ano é que comece bem que se coloque fim aqui ao socialismo à moda sobretudo socialismo à moda de António Costa e que realmente o PSD ganha as eleições o que vai dificultar essa eleição nesse caso será impossível então que António Faria seja eleito mas digo isto e digo sinceramente com pena porque de facto termos um deputado na Assembleia da República de Falguerense será muito bom dois seriam ainda melhor porque cada um com o seu poder de influência que vai ter nos respectivos grupos claro pode puxar bastante e em relação ao Partido Socialista o que é que para veres que possa acontecer é também ano de eleições é expectável a candidatura de Marcos Silva ou não o que é que te parece sim acho que sim eu acho que vai ser uma sim eu acho que vai ser com muita naturalidade sim eu acho que vai ser com muita naturalidade que vai ser uma lista única a de Marcos Silva embora que não concorde com o que disse o Paulo que neste momento como ainda estamos longe do processo autárquico de 2025 não há muitos interessados não não é essa questão porque quem estivesse interessado se calhar começava já a trilhar o seu caminho em vez de ser muito em cima do processo autárquico a leitura compreendo mas eu acho que apenas que não vai suceder porque é a minha leitura já o disse em programas anteriores porque é o que está predestinado por quem dirige este este movimento eu sim acredito que na minha opinião e o Paulo eu sei que se calhar não gosta ou não concorda muito com o que eu digo mas que no fundo é uma força superior ao PS e que no fundo é de lá que aliás basta ver que Marcos Silva é funcionário municipal muito bem Hugo Paulo desculpa temos aqui a questão das eleições legislativas o Leonel a prever que o PSD possa eventualmente ganhar estas eleições de facto as últimas sondagens apontam para uma aproximação muito acelerada entre o PSD e o Partido Socialista acreditas que não obstante aquilo que dizem as sondagens António Costa e o PS neste momento continuam a ser os mais bem colocados para ganhar as eleições? Sim efetivamente as últimas sondagens apontam para essa aproximação mas estamos ainda com uma distância de sete pontos percentuais isto significa também muitos votos e é um trabalho que está a começar a ser feito a campanha eleitoral decorrerá com toda a sua normalidade e eu acho e quero quero prever que o PS ganhe as eleições naturalmente e que consigamos ter uma solução de governabilidade que garante a estabilidade porque é isso que nós precisamos para conseguirmos não só garantir um plano de recuperação económico para conseguirmos fazer face às dificuldades que foram criadas pela pandemia mas que permita também elevadas taxas de execução do plano de recuperação e resiliência porque de outra forma serão muitos milhões de euros de fundos europeus que Portugal poderá perder por causa das possíveis instabilidades políticas que possam aqui se encerrar O que preferias que acontecesse em caso de vitória do Partido Socialista que o PS se entendesse com o PST para viabilizar uma solução a um governo nativo eventualmente um acordo de incidência parlamentar ou gostavas inclusive até que pudesse haver um governo de coligação ou seja com elementos dos dois partidos com um bloco central Eu acho que a visão de um bloco central e é a minha opinião não é muito favorável para a governabilidade de um país eu acho que devemos ter sempre um governo forte e uma oposição igualmente forte se nós conseguirmos coligar as duas maiores forças que nós temos na Assembleia da República a oposição que possam fazer este bloco central pode ser sair um pouco debilitada e o trabalho de uma oposição é tão o mais importante do que o trabalho de quem está a governar o país porque é um trabalho fiscalizador e por isso eu acho que a solução do bloco central para mim na minha opinião não me parece a mais favorável para Portugal agora nós efetivamente tendo em conta as sondagens caímos na mesma situação em que a esquerda tem a maioria parlamentar porque é uma discussão que foi levantada quando há duas eleições anteriores que nós quando estamos a votar para as eleições legislativas nós estamos a elegir os deputados que estarão representados nesse hemiciclo e depois a Constituição da Assembleia da República é que ditará a formação do governo consoante a garantia de maior estabilidade política por isso eu parece essencial e muito importante que todos os partidos sejam muito claros naquilo que efetivamente querem e quais serão as suas soluções governativas no caso de ganharem eleições como por exemplo temos acompanhado os debates e há muito a falta de compromisso de muitos dos partidos em dizer de uma forma clara se serão ou não capazes ou se estão ou não disponíveis para fazer coligações com determinados partidos e eu acho que isto era importante ser clarificado antes das eleições para que as pessoas votem e saibam efetivamente de uma forma mais clara qual é que poderá ser a Constituição da Assembleia da República que irá sustentar o possível futuro governo Alder concordas com o ponto de vista do Paulo quando diz que não seria saudável para a democracia termos PS e PSD no governo independentemente de ser um governo liderado por um ou por outro partido também tens essa opinião sim eu acho que não é benéfico até porque estamos a falar dos dois partidos que são partidos de alternância de poder que houvesse essa mistura neste momento mas eu acho que pode ser benéfico num outro formato que é um governo e o outro assegura alguma estabilidade pelo menos no arranque da legislatura para assegurar que o primeiro orçamento que é viabilizado que o programa do governo é viabilizado e depois terá que ganhar a confiança do parlamento para continuar a governar mas eu acho que nós vamos sair destas eleições numa instabilidade tão grande como aquela que lá chegamos porque António Costa já disse que quer a maioria e quer a maioria absoluta ele não diz absoluta mas obviamente fica claro para toda a gente que quer a maioria absoluta no debate com Jerónimo de Sousa ficou claro também por qualquer um deles que nem António Costa confia mais nos seus aliados da geringonça nem os seus aliados da geringonça que até alguns agora a bloco de esquerda até diz que agora até já poderia ser possível fazer esses entendimentos mas eu acho que isso não acontece ou seja se nós tivermos uma maioria de esquerda mas António Costa não quer fazer a geringonça como é que isto vai ser governado ele vai sair e ainda vamos a tempo de eleger o novo secretário-geral para o Partido Socialista como Pedro Nuno Sancho para vir a ser ele o primeiro-ministro e então haver possibilidade de fazer a geringonça por outro lado do lado do PSD vimos que Rui Rio saiu das eleições internas bastante positivamente energizado mas a verdade é que nos debates tem vindo a ser uma catástrofe ou seja aquilo que se esperava que fosse a energia que ele ganhou nas eleições eternas na verdade está-se a perder e por outro lado aquilo que vemos é que o seu tradicional aliado CDS vai porventura ficar reposido a um ou a nenhum deputado a iniciativa liberal é simíssima são CDS não acho que a única possibilidade que o CDS tem de eleger um deputado é em Lisboa e mesmo assim com um grau de incerteza bastante grande dois deputados vai ser o grupo parlamentar de CDS da Mota isso dois eu acho que quase poderia dizer que seria um resultado extraordinário para Francisco Rodrigues de Santos ter dois deputados mas eu acho que não vai chegar a um no máximo mas aponto mais para zero a iniciativa liberal vai crescer um bocadinho mas não vai crescer se calhar tanto como como esperava e temos aqui a incógnita do Chega porque a verdade é que a primeira vez nós temos de agravar mas a primeira vez que André Ventura foi confrontado com uma pessoa intelectualmente forte e focado como foi Rui Tavares do livro no debate que teve com André Ventura deixou encostou André Ventura às cordas portanto foi o primeiro concentrou-se sem ter uma estratégia claro não quis ir ao ataque nem quis discutir no ring de André Ventura e portanto agora o livro também não vai ter um grande resultado obviamente por isso acho que vamos ter eu acho que podemos ir a continuar a ter instabilidade depois destas eleições não evito ao pouco sorrir com a possibilidade de Rui poder e o PSD poderem ganhar as próximas eleições suponhamos que partámos do cenário vitória do PSD mas com o bloco da esquerda com as diferentes esquerdas no seu conjunto terem mais deputados que o bloco da direita como é que vai ser como é que isto depois se vai resolver do ponto de vista Bem, isso leva a muitas questões nessa lógica se o bloco de esquerda ou dos partidos que compõem a esquerda conseguirem ter a maioria em conjunto já o governo de Welder agora disse que parece que é muito difícil a constituição da geringonça ainda por cima quando estas eleições são provocadas precisamente pelo fim da geringonça colocar-se então a questão de saber se do lado da direita havia uma solução governativa que desse maior estabilidade também ouvimos dos debates que Rui Rio põe fora de questão qualquer espécie de entendimento com o Chega a questão da portanto parece-me que um bloco de um lado ou de outro ganhe quem ganhar parece-me que vai ser difícil a questão do bloco central também não me parece que irá ser muito possível acredito mais como diz o Welder que se calhar vice-versa ganhando um ou outro vão aprovar este primeiro orçamento mas a verdade é que acredito que logo passado seis meses teremos novas novas eleições portanto perspectivas um período de instabilidade sim aliás o PSD de Rui Rio no PSD há aqui uma divisão de entendimentos há um digamos assim uma fação que aceitaria com naturalidade esta aliança com o Partido Socialista e há outra fação que sentiria que isto seria defraudar os militantes de PSD portanto será muito difícil até para Rui Rio gerir esta situação porque então a partir do momento em que se apresenta como oposição e depois alia-se a essa oposição de facto isto politicamente poderia ser um pouco difícil sobretudo se tiver perdido as eleições mesmo que por pouco fazendo esta aliança será o cavar o princípio do fim quando não precisa de o ser porque se conseguir um bom resultado porque quando estava em campanha agora para a liderança interna as sondagens eram muito mais baixas para o PSD e de facto está encrescendo ao ponto que eu acredito mesmo que o PSD vai acabar por ganhar as eleições por pouco mas mesmo que o perca por pouco tem que ficar firme e continuar como uma oposição bem clara bem demarcada em relação ao PS para estar pronto para as eleições que acontecerão logo brevemente parece-me fruto dessa instabilidade Terminada a discussão do primeiro tema da nossa comissão permanente vamos entrar então no segundo tema o tema indicado pelo painel indicado pelo Paulo Soares Paulo então agradeci então que expuseste expusesses de forma sucinta o teu ponto de vista relativamente à questão da sustentabilidade que propuseste para a análise acho que este é um tema que dá pano para mangas podíamos estar aqui a discutir horas e horas e mesmo dentro entre os especialistas é um tema que também não é consensual e não gera consensos o mais importante de tudo é nós percebermos e nós principalmente os governos os grandes intervenientes políticos a nível mundial perceberem a urgência para a mudança no que a energia e a sustentabilidade tem respeito para conseguirmos garantir a sustentabilidade das gerações futuras ou seja nós conseguirmos viver com o mínimo de conforto e com a satisfação das nossas necessidades mas sem com isso comprometer as gerações futuras e se nós olharmos para as metas as metas mundiais que têm sido propostas neste sentido por exemplo a União Europeia propõe-se alcançar uma redução de emissões líquidas de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 quer isto dizer que nós temos de ir às nossas emissões de gases com efeito de estufa nomeadamente de CO2 e fazermos um corte drástico para conseguirmos alcançar estas metas e se nós olharmos para o quadro global de emissões de gases com efeito de estufa surge-nos o setor dos transportes rodoviários com cerca do peço desculpa do setor da mobilidade com cerca de 30% das emissões globais ou seja faz sentido que seja sobre este setor em que incidam mais cortes e uma mudança mais drástica para conseguirmos alcançar esta meta europeia e também é uma meta global e quero com isto dizer que quando nós olhamos mesmo dentro do setor da mobilidade nós temos a divisão entre rodoviário aviação marítimo ferroviário e o rodoviário é responsável por cerca de 75% das emissões de dióxido de carbono ou seja se nós conseguirmos fazer uma transição do nosso meio de mobilidade rodoviário para um que não seja poluente em termos de emissões de dióxido de carbono conseguimos aqui muitos bons resultados neste caminho da sustentabilidade só que eu peço que abredires porque achava também que abordássemos a questão da sustentabilidade mas também em termos locais por aquilo que conheces aliás de resto como deputado municipal já votaste essa questão por aquilo que conheces do nomeadamente do orçamento municipal para 2022 deslumbras algumas ações algumas situações de financiamento que apontem justamente no sentido da sustentabilidade de promoção de políticas de natureza ambiental sim uma das principais medidas e que será implementada no próximo ano é aquilo que nós temos o nosso monte de Santa Quitéria ele está completamente despido de florestação e ele será reflorestado no próximo ano por exemplo a criação de uma rede municipal de ciclovias que vai de encontro à promoção da mobilidade sustentável entre outras medidas como por exemplo sempre que nós sempre que existem intervenções nos edifícios torná-los o mais sustentáveis possíveis para diminuir a sua dependência energética e com isso caminhar no sentido da sustentabilidade ambiental muitas outras propostas também que estão no plano mas que como é óbvio está no bom caminho a tua opinião relativamente a questão de políticas de ambiente políticas que promovam a tal sustentabilidade está depende daquilo que poderão ser as soluções e a possibilidade futura de nós termos uma real solução de mobilidade sustentável no nosso concelho que neste momento não existe e era muito atrasado estamos está localmente o país e a nossa região em concreto exatamente uma rede de transportes públicos muito frágil muito débil tem vindo a ser anunciadas algumas medidas algumas delas já com resultados francamente positivos nomeadamente os apoios para a utilização do transporte público infelizmente Faleiras não tem comboio o projeto que o presidente da Câmara de Faleiras e outros autarquias da região têm defendido relativamente à questão da via férrea poderia ser eventualmente um projeto estamos a falar de um projeto também de longo prazo mas era um projeto que concorreria de forma positiva para a promoção da sustentabilidade ambiental também na região do Conselho Sim, era um ponto que eu queria chegar efetivamente nós de momento a única forma de mobilidade sustentável coletiva que existe é o transporte ferroviário elétrico eletrificado se nós conseguíssemos ter uma ligação rápida a ligação do Valde Sousa em que fizéssemos uma ligação de felgueiras ao Porto por via ferroviária seria uma vantagem para os felgueirenses e também para as empresas do nosso Conselho porque no nosso Conselho nós temos uma taxa de desemprego muito baixa e se nós tivéssemos uma ligação ferroviária que nos garantisse um transporte eficiente um transporte barato também por causa de todas as questões dos apoios que foram dados no sentido dos transportes coletivos permitiria nós captarmos mais mão de obra para o nosso Conselho e fazer colmatar aqui algumas falhas de mão de obra nas nossas empresas por isso eu acho que seria bom nesse aspecto e por exemplo também para a fixação de muitos dos estudantes que se veem obrigados a mudar de cidade quando vão para as universidades e se nós tivéssemos esta ligação rápida e eficiente permitiria também a fixação desses estudantes e uma poupança muito significativa para todas as famílias do nosso Conselho Alder o Felgueiras é um Conselho industrializado porventura um dos mais industrializados do país felizmente para nós para nós que vivemos aqui no Conselho a indústria predominante não é das indústrias mais provenientes a indústria de calçado ou seja não é das indústrias que eventualmente porém causa de forma mais marcada a sustentabilidade ambiental de Felgueiras não obstante há motivos de preocupação a questão dos resíduos industriais provenientes da indústria de calçado é ainda uma questão que está no centro das preocupações dos felgueiras sem dúvida não nos podemos esquecer aquilo que aconteceu com o aterro de cedinho em que depois da inspeção foi fechado necessário intervenções tem continuadas intervenções portanto a esse nível temos muito a fazer mas quando o Paulo Soares propôs este tema da sustentabilidade e da mobilidade sustentável eu realmente fiquei muito feliz por ele propor este tema especialmente aqui em Jogueiros porque adapta-se muito muito bem porque primeiro as redes viárias principais que atravessam o centro principal da freguesia que estão degradados desde que eu me conheço portanto já vamos há mais quatro décadas nesta nesta situação e depois é curioso porque Felgueiras Jogueiras como outras freguesias de Felgueiras confinam com com o Conselho Zim no caso Jogueiras confinam aqui com uma freguesia com o Favo Hermil e percebe-se o contraste que há na qualidade agora já não nota tanto porque já foi feita uma pequena parte da obra mas foi feita mas reparem-se fez a empreitada foi no sítio que tem menos pessoas a viver que estava menos degradada e portanto deixou-se de intervir na parte que realmente é a parte central da freguesia onde se concentram mais pessoas onde se concentram mais serviços que liga à Nacional Sítio I e portanto logo aí temos um problema que é transversal a muitas outras freguesias que é a qualidade das infraestruturas rodoviárias e jogueiros é também um dos conselhos a propósito da sustentabilidade ambiental com maior potencial ambiental é traçado por vários rios linhas de água importantes na região mas tem ainda outro ponto que é a questão da mobilidade sustentável ao nível dos transportes públicos a única forma das pessoas de jogueiros que não vivam junto à Estrada Nacional 101 ou que tenham capacidade de se deslocar a pé para a Nacional 101 a única forma que elas têm de usar transportes públicos para se deslocarem por exemplo para o centro da cidade de Felgueiras para acesso aos serviços públicos é utilizando os transportes escolares que acontecem de manhã à hora de almoço e ao final do dia isto não é garantir a sustentabilidade portanto falta uma rede de transportes públicos dentro do município obviamente que esta é uma das competências que foi delegada na CIM mas nós vemos outros municípios a intervir a Marante interviu com uma rede de autocabos própria da autarquia para fazer face a problemas de mobilidade mas porque não tinha porque tinha problemas a esse nível junto das suas populações mais afastadas é o maior conselho do distrito de Porto um conselho com muita dispersão e justamente por isso esse foi um dos fatores que no ponto de vista da autarquia da Marante justificou que a Marante tivesse uma intervenção diferente mas nós já falamos deste problema de mobilidade nas freguesias que não estão localizadas no centro nem em eixos principais há muitos anos e continuam sem solução por isso acho que este tema do Paulo Soares realmente encaixa muito bem e encaixa muito bem numa freguesia que tem carências a todo nível e que demonstra essa fragilidade de mobilidade de mobilidade e de mobilidade sustentável eu gostaria só de se me permitir o Hélder fazer aqui uma pequena nota que efetivamente os jogueiros já beneficiam de uma primeira fase da beneficiação da estrada que faz a ligação eu sou habitante de Pombeiro por isso sou vizinho eu conhecia muito bem aquela estrada e ela estava totalmente degradada cheia de buracos e eu acho que aquela era uma das partes efetivamente a que foi intervencionada que estaria mais degradada e não faz sentido a questão de viver lá muitas ou poucas pessoas mas sim o número de pessoas que passa lá diariamente mas não era mais degradada não, mas estava mas eu percebo que foi era a que exigia menos investimento e a que era possível fazer mais rapidamente vamos agora ouvir o Daniel sobre esta questão da sustentabilidade os jogueiros onde nos encontramos é uma das freguesias com maior potencial em termos ambientais basta percorrer a freguesia e o nome é dos trilhos destes que aqui existem fantásticos os moinhos as levadas tanta coisa bonita tanta coisa onde se respirar para visitarmos é importante um concelho como Felgueiras um concelho industrial já com uma matriz urbana acentuada preservar estes oásis como aqueles que observámos aqui na freguesia e os jogueiros e temos aqui muitos identificados aqui atrás que certamente as câmaras apanharão sim, sim, sim olha, deixa-me só dizer sem dúvida sem dúvida eu não sou muito não estou muito virado ou pelo menos não tenho muito conhecimento para falar aqui com grande propriedade de sustentabilidade de mobilidade eu também não embora que eu acho que até diria que nem o nosso executivo a questão é que o nosso executivo pelo menos deveria-se ter feito acompanhar de quem realmente percebesse e tivesse interesse neste tema porque de facto acho que estamos bastante mal no concelho em termos de mobilidade falamos aqui o Hélder agora falou aqui da questão da circulação interna da mobilidade interna quem quiser vir de outras freguesias ou dos polos urbanos a jogueiros para visitar este património que referiste é com muita dificuldade que o faz sobretudo os mais jovens e os idosos que não têm de facto alguma solução e depois só de viatura própria sim ou táxi que no fundo não se justifica mas deixa-me só eu queria puxar quando o Paulo indicou o tema aqui da mobilidade sustentável eu ia falar essencialmente aqui da questão da mobilidade e foi por isso que eu disse que este executivo não está não me parece ter aqui muito não está aqui muito virado para esta questão ou pelo menos tem feito ou tem tido uma política mesmo contrária àquilo que seria esperado porque se nos nas freguesias mais distantes dos polos urbanos é assim como é que é nos polos urbanos e em Felgueiras na cidade de Felgueiras temos aqui alguns aspectos que eu vou identificar que são contra natura e contra aquilo que seria de esperar que nos polos urbanos se retirasse a circulação aliás aquela 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 expressão que havia devolver as cidades às pessoas e tirar os veículos e este executivo no fundo o que está a fazer é precisamente o contrário eu no programa no último programa ou há dois programas tinha falado da questão do Burger King na altura parecia um profeta da desgraça a verdade é que abriu eu tive a oportunidade de passar lá sim essa era fácil realmente já não estivesse aquela zona super congestionada está um completo caos a questão dos mercadinhos Adriano contrariamente ao que acontece em todos os municípios em que as grandes superfícies comerciais saem dos centros para irem para uma periferia para a zona central como foi por exemplo o Mercadona e bem está instalado o centro de vacinação Covid está no centro da da cidade a rapidez ou a dificuldade deste executivo cumprir ou impossibilidade deste executivo cumprir um prazo que seja de obras também não facilita depois a deficiente projetação ou projeção dos sentidos das ruas principalmente neste contexto de obras de facto também está muito complexa a questão dos acho que lhe apelidam na lixa os furapneus aquelas aquelas coisinhas em ferro quase no meio da rua aquilo é quase assustador não sei se já vivenciaram essa experiência a primeira vez que vi aquilo como condutor como automobilista tenho um susto sim foi de noite e de repente os faróis dão conta e muitos já estão destruídos por pneus e jantes de alguns veículos realmente queresce uma digo eu queresce uma intervenção portanto eu acho que antes de pensarmos pode parecer muito bonito mas não ganhando a prata olha para concluir antes de pensarmos na questão sustentável que de facto temos que temos que pensar tem que estar no foco dos executivos municipais acho que há coisas muito mais básicas que tem que se acalcular e que este executivo de facto está completamente a caminhar num sentido completamente contrário na minha opinião do Leonel este é um assunto de facto que dava pano para mangas como costumo dizer e vamos com certeza voltar à carga com esta matéria numa das próximas oportunidades vamos entrar na nossa reta final reta final do programa as chamadas notas finais começamos de novo pelo Paulo Paulo as tuas notas finais para hoje nesta comissão permanente queria aproveitar a oportunidade para que ainda não fiz de desejar um bom ano a todas e a todos os felgueirenses e de estender aqui um agradecimento que eu acho que nunca é demais fazer esse agradecimento a todos os profissionais de saúde e a todas as pessoas que tiveram conseguiram manter os serviços essenciais em funcionamento que têm tido um esforço pessoal emocional nos últimos dois anos intenso e que vem-se agora a braços com ainda uma crise maior que é tentar recuperar todo aquele tempo perdido por causa da suspensão dos serviços por estarem dedicados ao Covid-19 por isso eu acho que eles merecem sempre que tenhamos a oportunidade de uma palavra de apreço e uma palavra de agradecimento é que fica então aqui o registro do Paulo Helder notas finais trazes para hoje notas finais muito rápidas até porque a primeira começou a eu indicar o tema da próxima semana servirá já vais levantar o véu já vou levantar o véu uma nota de preocupação com o cenário plurianual dos orçamentos municipais segundo o executivo para este ano de 2022 56 milhões mas numa redução que está prevista em 2025 o orçamento será de 43 milhões de euros mas apesar de termos o maior orçamento em 2022 dos últimos anos de 56 milhões o cemitério municipal é adiado para 2023 e 2024 o parque da cidade é adiado para 2023 e 2024 os quadros de pessoal continuam a aumentar e o valor da despesa corrente continua a aumentar portanto uma nota de preocupação para depois vermos e uma nota final de agradecimento por nos terem recebido aqui os jogueiros uma nota de convite para as pessoas virem conhecer os jogueiros e depois também realçar não sou eleitor em jogueiros portanto estou perfeitamente à vontade de realçar pelo menos aquilo que se tem visto deste executivo jovem que tem tentado também a nível de marketing social tentar pôr novamente jogueiros não como uma freguesia periférica do concelho mas como uma freguesia importante do concelho Daniel notas finais olha duas notas uma é um bocadinho em complemento do primeiro tema que não tive oportunidade de dizer e queria de facto dizer que era que estas eleições legislativas vão ser de facto também muito interessantes em Felgueiras porque vai nos permitir aqui no programa fazer leituras muito interessantes nomeadamente ao nível dos resultados do PS e PSD em comparação com as eleições anteriores e sobretudo a questão de percebermos a verdadeira força do PS fora do seio do sim acredita eu penso que estas eleições vão ser muito interessantes e podem atenção ser até preocupantes para o PS de perceber que na verdade pode não ter tanta força e acredito e espero que seja isso que se conclua que não tem tanta força assim quanto parece e depois a segunda nota é mais um reto e eu já acabei por tocar no assunto que era a questão do centro de vacinação eu acho que este executivo tarda em dar a mão a palmatória em voltar começou por ser na Casa das Artes foi para a Casa do Povo da Lixa voltou para a Casa das Artes mas isto está a causar um enorme constrangimento a questão do trânsito sobretudo às duas horas às duas horas à hora do almoço é caótico é caótico porque aquela avenida é a avenida principal de acesso para quem vai para a zona industrial de Sendim por outro lado parece que não há condições no local interiormente por outro lado ainda temos o lugar privilegiado para a prática da cultura e exibição da cultura ocupado por outra coisa e por fim nestes dias eu que trabalho mesmo ali ao lado portanto eu assisto a isto tudo de forma presencial tem sido constrangedor ver confrangedor ver as pessoas à chuva na fila cá fora para entrarem para ser vacinados ficou esta nota do Nuno e vamos então terminar mais uma emissão da comissão permanente com um agradecimento especial ao Paulo Paulo Soares obrigado aguardemos o regresso do Espol na próxima edição da comissão permanente com certeza haverá novas oportunidades para termos novamente aqui o Paulo connosco foi um gosto muito obrigado pelo teu contributo muito obrigado também à Junta Freguesia de Jogueiros o Sr. Presidente continua connosco a assistir à gravação do programa pela forma extraordinariamente simpática e gentil como nos recebeu proporcionando-nos todas as condições para realizarmos o nosso trabalho nós vamos voltar como habitualmente na próxima semana para discutirmos os novos temas relacionados com o Conselho de Felgueras a continuação de um bom fim de semana Música Música Legenda Adriana Zanotto